Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Gordão! Uh! Boa, gordão! Pega ele, gordão! Go, 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 go! Ó o Snowball! Ó o Snowball! Tamo que dá! Só vai, time! Gordo que foi! Eita, ferro! Pronto! Ah, droga! Ó, tá aqui, macaco! Eu não consigo sair daqui agora, morri! Tô assegurando fogo! Oh, fuck! Morreu! Entra aqui! Ana! A Widow tá... Fragueando forte ali, a gente faz outra coisa quanto isso! Cadê o resto do time? Por que não tem ninguém aqui, velho? Todo mundo morreu? Não pode ser! Ah, tem um Winston aqui, show! Não, Ana não, velho! Uh, deram o pique na outra louca ali! Point, 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 point! Show! Nice! 1, concluída! Pontuação! 2 a 0! Vamos lá de novo! Segundo round! Tomara que eles não tem o Widow de novo! Nossa, a Diva tá ali! Hum... O Surgido tá aqui? Onde eu deixo isso? Vou ficar aqui escondido aqui atrás desse pilar, isso sim! Os adversários estão atacando! Defenda o objetivo A! Ana, tá lá no fundo, isso é bom! Ver se tem o Widow! O Widow! O Widow! O Widow! O Widow tá me vendo ainda? Acho que não! A droga! O Widow! Também, não dá pra você! O Widow! O Widow! O Widow! O Widow! O Widow! Obrigado. Tem alguém aqui em cima? Não sei. Ah, eu não sei, morreu. Oh, vem não, gordo. Vai fora. Vai neles, Zara. Vai neles, Zara. Come neles, Zara. Vai que você consegue. Não, Zara se deixou. Os caras tão bravos comigo, sucinho. What the fuck? Uh! Ah, ele me empinou. Show! A única pessoa que ele devia pinar, ele empinou, então tá ok. Vamos, 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 vamos. Recuarem! A leles, Zara. Vamos carregar um tiro aqui. Eita, eu tava muito perto. Eu quase tomei a coisa. Boa. Quem tá lá na frente? Tá. Pegando o ponto. Ouvi pra alguém passando pela esquerda. Ah, tem um gordo na direita. Pegaram o gordo? Pegaram não. Pegaram agora. Show. Recua! Fazendo o spawn aqui no escudo. Por enquanto. Ah, não tomou dano? Olha, nessa parte eu vou passar por trás e o rei vou tá nas costas dele. Tá fazendo o spawn aqui. Eles não tem o ídol mais. Fala a direita, hein. Deixa ele sair, deixa ele sair. Hogue no meio, hogue no meio, cuide. Não. Putz. Oh, que bonito. Eu quero manter eles vivos, por isso que eu tô lutando. Não, Ana. Não, Ana. Pelo menos peguei você. Ah, eu quero muito curar o rei. Droga. Pega não. Não. Morri. Vou morrer? Morri. Acho que dá, hein. Acho que dá pra segurar. Eles gastaram um ult. Só a Zara que não. A Zara deve ter gastado agora. Nossa, a Zara gastou também, mas só no rei deles. Eu vou fazer... Vou atacando. Tem uma Zara que... Hum, eu não vi aquele tipo pesado. Morri. Mas acho que eles ainda conseguem segurar, mesmo sem mim. Ou não. É, não. Uh, tem alguém no ponto. Mas que dá. Não, 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 não. Vou pisar, vou pisar, vou pisar. Tô chegando. Vou chegar, vou chegar, vou chegar, vou chegar. Hã, 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 hã. Fork. Não. Vai, 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 vai. Que dá. Ah, droga. Pesada 2. Concluída. Vamos lá, terceiro round. Mesmo que o tempo de Anub seja bem difícil de atacar, os caras conseguiram. Como você põe na mão do mouth? É um jeito muito confortável, como você põe na mão do carnão, mas se não põe no�Por. Não, 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 eu não! Eita, fel! Pena aqui! Para poder criar um grande lucro! Quero deixar o coiso no Gordo, pra ele tomar mais dano. Aqui no que tem um ponto? Aqui no ponto! Parou do computador! Fala do computador! Aliás, olha aí, olha aí, olha aí! Fala do computador! Fala do computador! Por favor, guarda da raiva dentro! Para ser protegida em alguém, vamos nos levante! Um dos ultrapassos. Não! Um soldier não. Vem, vem, vem. Vem, guarda-la. Vem! Vem. Vem, não vá, não vá, não vá, não vá. Vem, vem, não vá. Vem, vem! Vem, vem! Pegue a regra! Pegue a regra! Pegue a regra! Pegue a regra! Ah, droga! É, ok. Todo mundo vai ter ult agora. Pegaram o rod? Pegaram o gordo? Não, eu não peguei. Putz! Ou não. Deu ruim. Uhum. Show. Agora eu posso trocar já. Se bem que eu vou perder o ult, mas mesmo assim eu prefiro que eu fico mais confortável jogando de zen do que de luz. Eu só queria pra segurar mesmo. Ah, logo o Ren acertou. Tô fazendo spam aqui. Criar muitos pra matar a Ana. Eu tô dando energia pra Azar, isso não é um problema. A gente não devia ter mais D.V. agora. O bom é isso. Tem aqui, ó. Tracer por de lado. Dois, 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 três por de lado. Por nada. Não, sai daí meu, Tracer. Não, eu não. Ponto. Azar vai ultar. A Azar vai ultar agora. Vem aqui, mini D.Va. Tem um guarda Azar aqui. Não, me mata. Não, me mata. Morri. Ah, faltava tão pouco matar ele. Não. Ainda bem que a Ana tá gastando tudo aqui. Não, D.Va. Sai daí, D.Va. Não. Não senti nada, não. Acho que eu voltei cedo demais. Por isso que o Sword conseguiu me matar ainda. Teoricamente, meu ult dura mais que o... Do que o ult dele. Agora então, talvez eu esteja mais preciso, mas ainda tenho que me acostumar de novo. Vamos ver. Simbora. Eles não tem o idol agora. Deixa esse aqui no Genji. Carregar os tiros. Gastaram um coiso, a gente passa. A Tio passou, vamo. Pô, Merce. Merce marcado. Estou pegando o objetivo. Junte-se a mim. Ana. Tem uma. O guarda me querendo. O guarda me querendo. O guarda me querendo é a Ana. Uh, boa Ana. Não, não. Uh, matei. Hihihi. Que bonito. Ana. Ana. Meu Deus, não consigo acertar a Ana. Alguém dropou lá, ó. Os caras já estão avançando, né? Dois, três e... Boa. A gente fala que é easy no final. Ele é muito desfiltado. A gente tava na partida anterior, velho. Ele é trouxa, velho. Ele é babaca. Ele joga bem, mas ele é babacão. Hehehe. Só vai. Oh, tem um sword aqui, ó. Boa Ana. Boa D.Va. Ah, não! Não, não. Não, não. Oi, droga. Tô bem na boca. Tá carregando aqui e passando. Uh! Foram várias. Acertou os cinco. Acho que a gente vai conseguir pegar nessa. Só vai, mano. Ah, droga. Nossa. Ana! Não, Ana! Meu Deus, meu estilo não tá conectando nenhum, velho. Tá na Ana, é isso? Cadê Ana? Ah, ela aqui. Boa. Cadê eles? Vamos pegar, vamos pegar. Só mais um pouco. GG! Uh! Ponto ação final. 4 a 3. Vitória. Jogada da partida. Jogada da partida. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos subindo. Obrigado por assistir. Fui. Tchau. 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 Amém.